a gente mó cota mas era controlada era no controle nossa mano esse bagulho é muito ruim agora fodeu oi 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 heist ski o PM oitê dele aqui para uma ponta no pistolet Terra oi boi o planeta da misericórdia ah sai eu morrer de queda morrer de queda oxe esse mapa não dá não dá e a para não até vai tomar no seu cú mano é um momento do caralho mano mas só ficar atrás atirando velho o hotel pior que o bruno mano oi oi e aí o o caralho caralho o E aí O link é muito bom E aí Ah 25 vou jogar até uns 8 e vou passar Ai ai Vamos ver que os pais que pôr aqui na mão Eu peguei Eu peguei um negócio que nem matou Ele te chamou? Não Que? Você vai? Ah Vai pra onde? Mota de risa pro caralho Pra onde? Ah é onde? O que eu vou dizer? Óbvio Ah mano, brigou atrás Nossa 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 Calma aí, deixa eu clipar essa porra mano Tchau 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 Tchau